Em nome de Top R. E já acabo com a saudade, tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. E já acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Pegada de vaqueiro. 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 Pegada de vaqueiro.